Música Entraste em Biologia Um dos cursos com o maior número de colocados Estás contente? Estou muito contente porque sempre quis estudar na Universidade de Lisboa E estou muito contente Quais são as expectativas que tens para este primeiro ano? Eu estou muito nervosa porque são muitos alunos E qualquer pessoa que chega até aqui é muito inteligente Portanto vamos ver A ver se consiga fazer o que os meus pais tiveram de mim Como é que nasceu o interesse pela área da Biologia? Acho que sempre tive desde pequena Desde pequena que é isto que eu penso que quero fazer Por acaso nunca mudou como as outras pessoas costumam acontecer É mesmo isto Sempre tive que nem ter as ciências e pronto Já tinhas vindo à Faculdade de Ciências Precisamente por isso Para tentar perceber como é que era o ambiente O que é que achaste? De outra vez cá vim Gostei imenso Uma rapariga disponibilizou-se logo para me apresentar à escola Foi super atenciosa comigo Tivemos também com o pessoal daqui Com funcionários Também foram impecáveis todos E pronto espero que sejam assim Escolheste a bioquímica da Faculdade de Ciências Pela Faculdade e pela professora da Universidade de Lisboa Esse tem um prestígio diferente E sempre me senti muito ligada aqui à Faculdade A minha mãe esteve na Faculdade de Letras E portanto tinha uma ligação afetiva diferente Sempre tive por prioridade a Universidade de Lisboa E portanto a Faculdade de Ciências Como é que surgiu o interesse por esta área da matemática aplicada? Eu sempre tive interesse na matemática desde pequeno E então achei que este seria mesmo o curso mais indicado E para o que eu quero seguir no futuro E para o que eu quero seguir no futuro E para o que eu quero seguir no futuro Música Tchau, tchau.